Bom dia pessoal, tudo bom? É assim, ontem estivemos no Beira-Rio, no jogo Internacional e Atlético Mineiro pela Primeira Liga e o Internacional, olha, poderia ter ido com o time melhorzinho, até com o time titular, não precisava, foi com o time reserva e perdeu para o Atlético Mineiro, que veio com o time até mais ou menos, com o Fred aí, que a gente conhece, o Erazo, o Robinho, o Valdívio, veio com o time até mais ou menos bem reforçadinho. Então, a Senão levou um a zero no finalzinho do primeiro tempo, perdeu muitas chances de gol e praticamente o Atlético Mineiro fez um gol, o Internacional perdeu muitos gols, o Internacional jogou um título fora, uma grana boa que vinha para o campeão, antes que mais de 3 milhões, acho que 3 milhões, o valor exato aí da premiação da Primeira Liga, acho que jogou um título fora, porque se ganhasse, ia jogar domingo, provavelmente contra o Flamengo ou o Paraná, iria ter um título, né, esse ano, título importante, disputar aí uns jogos importantes, infelizmente jogou fora, para uma Série B que já está classificada, não sei para que poupar jogadores para uma Série B, né. Então, uma política assim, equivocada no meu ponto de vista, jogar dinheiro fora, podia ganhar uma grana boa aí, né, mas fazer o quê, né, coisas do nosso futebol. Até mais, pessoal. Ah, e o Grêmio, desculpe, antes de me despedir, o Grêmio também foi eliminado, os gaúchos estão eliminados da Copa, da Primeira Liga. Claro que o Grêmio tem competições importantes, disputa a Libertadores, aí está no Campeonato Brasileiro, nessa disputa. É diferente do Internacional, num campeonato fraco, com uma Série B, não sei para que poupar jogadores, né, essa é uma coisa do nosso futebol. Bom dia e até mais, pessoal! Bom dia, vamos lá.